Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que eu tô fazendo uma promoção aqui no canal. Basicamente uma promoção entre aspas, porque todo mundo ganha com isso. Basicamente é o seguinte, rapaziada, tem um novo aplicativo na área aí que se chama Kawai, beleza? É um aplicativo que tá dando bastante dinheiro. Antes eu não acreditava até mesmo eu ver uma menina com 90 mil reais na conta e sacando na hora. Eu falei, não, não tô acreditando, se ele tá ganhando, eu posso ganhar também. E basicamente foi a mesma coisa que eu falei, rapaziada. Do mesmo jeito que ela ganhou, eu consegui ganhar. Só esses dias eu tirei mais de 200 reais via Pix, caiu direto na minha conta do banco, eu não tô zoando. Eu já mostrei muitas vezes em live, prints e etc. que realmente funciona, beleza? E agora eu vou fazer uma recompensa pra vocês que utilizarem o meu código, vou deixar meu código aqui. E lembrando, pra você ativar esse código, você tem que ter baixado o Kawai pela primeira vez na vida. Se você baixou pela primeira vez na vida, sucesso, mano, vai lá. Utilize o código que eu vou deixar nos comentários fixados, que eu vou tá doando 4 adesivos pra quem fazer isso e me mandar uma print lá no meu Instagram, que é dnxcsgo, beleza? Então utiliza lá esse código no Kawaii. Mano, lembra de assistir os vídeos todos os dias, porque tá dando dinheiro demais, mano. Você pode ganhar até 10 reais por dia só assistindo o vídeo. Fora que você vai ganhar já uma bolada só de utilizar meu código, beleza? E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Só que dessa vez, rapaziada, eu vou jogar um CSGO pro celular, beleza? Agora que a gente pode jogar, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar. Graças ao canal, graças a gente gravando os vídeos aí e tudo, a gente conseguiu comprar um celular bom. E, mano, eu sei que tem muito público do canal que joga CSGO Mobile, mano. E, tipo assim, comenta aí se você joga no celular. Tem muita gente que joga no celular porque hoje não tem condição de comprar um PC. Então decidi trazer pra vocês um CSGO pra celular, beleza? Que já é liberado em todas as plataformas. Não é que nem aquele CSGO Mobile que veio e tomou strike da Vive. Da Vive. Da Vive é foda. Da Valve, entendeu? E acabou perdendo tudo. Então, basicamente, esse aqui é um contra-strike brasileiro. Eu já tô com ele aqui. Vocês devem estar vendo aí agora aí, né? Apesar que eu vou ter que fazer uma edição cabulosa porque eu não sei se tá dando tudo certo, ó. Mas tem uma caixa aqui pra abrir aqui. Começar. Deixa eu ver se eu consigo começar aqui. Não, não, não. Isso aqui é coisa pra pagar, mano. Isso aqui é coisa pra pagar. Os caras aqui é burguesinho. Mas, basicamente, rapaziada, ó. Tem alguns itens aqui que você pode comprar, tá vendo? É a mesma coisa que o CSGO. Aí você pode escolher. Tem uns modos Team Deathmatch, grátis para todos. Nível obrigatório 6. E o desarme. O desarme, basicamente, pra quem não sabe, é que nem do CSGO. É, tipo, terrorista e contra-terrorista, né, mano? Galera, vamos lá. Vamos tentar fazer um rolezinho aqui, jogar um pouquinho. Deixa o like, se inscreva no canal, se caso você não tá inscrito. Vamos testar esse game aí. Team Deathmatch. Parece o mapa da Dust, mano. Vamos ver aqui, mano. Ó, já temos aqui o rifle, famas e a Mac-10, mano. Vamos de famas, que eu acho que é melhor, né, velho? Team Deathmatch. Vambora, rapaziada. Eu tô jogando no celular e esse meu celular aqui que eu comprei, que eu justamente falei pra vocês, ele tem, digamos que, 120 HZ. Eu não sei se vai ser transmitido isso pra vocês, entendeu? Mas ele faz... Nossa, mano. É fora demais usar fone de ouvido. Nossa Senhora. Tem um cara cravado aqui na base ST, velho. Matei um. Beleza. Matei um. Mano, os caras são muito ruins no Android, velho. E quando você tá acostumado a jogar no CS mesmo, velho, você já vira pro play, velho, no joguinho. Eu sempre costumo, mano, quando eu entro nos jogos, assim, de celular, eu sempre costumo jogar bem, rapaziada. Mano, comenta aí, velho, se você joga no celular, qual jogo que você joga. Nossa, o cara ali vem forte, mano. Mano, ela também vem forte, né? Vamos recarregar essa arma aqui. Mano, e é que nem CSGO mesmo. Ah, esse mapa aqui é a D2, velho. Esse mapa aqui é a D2. E eu vi, mano, no tutorial, que ele estava com a AK. AK, como é que fala o nome da AK, mano? AK Asimov, velho. Só que asimov deles era diferente, né? Modificado pra não tomar strike. Não é que nem o outro lá... Ai, ai, ai. Vai morrer. Ai, ai, ai. É bem diferente, mano. Eu nunca joguei muito no Android, assim. Então, acaba que fica difícil de jogar, às vezes. Mas, só que... Basicamente... Eles têm AK Asimov aqui, mano. Eles têm AK Asimov. Dá pra jogar com AK Asimov e tudo. Mas, pior, é que você tem que comprar. É o típico jogo que você paga bastante. Olha, eu tô jogando bem, mano. Tô jogando bem. Você tem que ir jogando pra você liberar o... Eu não sei como é que chama o nome do negócio. É competitivo. Oi, ai, ai. Eu tô jogando bem, mano. Tô jogando bem. Eu me surpreendi. Eu achei que eu não ia jogar bem, assim, no celular, não, mano. Porque no celular, né? Eu nunca joguei no celular, não. Tipo, tem gente que joga muito bem. Free Fire aí, tudo, esse negócio. Mas, eu não consigo, velho. Eu acho que é muito difícil, velho. Ok. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Morreu. Lá, tem um cara ali, ó. Tem um cara lá embaixo. Será que pega? Boa, mano. Ó, tá só 3 kills, velho. 3 kills a gente finaliza. É 30 kills que finaliza isso aqui. Ai, ai, tem... Opa. Boa. Easy. Easy. Ai, ai, ai. Boa. Easy, easy, né? Digamos. Aí, mano, você vai ganhando algumas caixinhas. Eu não sei como é que funciona. Mas, ó, 500 de dinheiro. Ganhamos dinheirinho. Essa moeda é tipo como se fosse um negócio, final com o atirador. Eu queria ver, pra ser sincero, como seria jogar com uma WP, por exemplo, entendeu? Pra ver se era da hora, pra ver se é uma coisa assim interessante. Olha lá, você ganha as coisas, entendeu, rapaziada? Aí, você pode abrir caixa lá. Ganhou... Nossa, acho que ganhei a caixinha. Ganhei 100 dólares. Sem dólares, tá bom. Aí, tá vendo? Você pode comprar as coisas, mano. Mas o que o foda é que é isso, mano. Não compensa, velho. Eu gosto de jogar o jogo pra jogar. Aí, tem gente que gosta de investir. Comenta aí se você investe também em jogos assim mobile, velho. Mas, tá lá, ó. Tamo bem. Tamo conseguindo progredir aí. Gostei do game. O que o game tem mais aqui? Missões, amigos, entre os melhores, recompensas gratuitas. Vamos ver aqui, ó. Coletar. Assistir vídeo. Eu posso coletar 2 mil. Aqui, mano. Pacote flash, velho. Dá pra coletar essa car? Nossa. Eu tô falando pra vocês que tem a car, mano. Olha lá, ó. Primeiro, assistir, fazer download. Beleza. Assistir, fazer download. Download o quê? De algum negócio? Abra o jogo. Baixado. E rendifique sua recompensa. Olha isso, mano. Dá pra pegar a car, mano. Que doideira, velho. Galera, mano. Eu não vou aprofundar muito nesse game, não. Comenta aí se vocês conhecem algum CSGO mais parecido também, né? Porque, mano, tem vários, velho. Tem vários CSGO que eu tô ligado aí. Então, mano, deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreva no canal caso vocês não tá inscrito. Eu gostei de jogar esse jogo. Achei interessante. Comenta aí o que você achou. Tem os contra-terroristas, os terroristas. Pra quem não sabe, esse aqui é o CS contra-terrorista, basicamente. E, mano... Véi, gostei. Gostei, rapaziada. Vou testar mais jogos aqui com vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui.